Para poder você ter uma, engrandecer a cidade. Esse livro já foi objeto de uma palestra minha na Ciesa agora há pouco tempo. Os alunos estão fazendo um trabalho sobre turismo nos bairros, baseado nesse livro, porque você pode, em todas as capitais que o turismo é grande, você tem por bairros, é o centro, mas alguns bairros, a Vila del Corso, na Itália, aqueles bairros famosos, é que são os que fazem o turista chegar lá. Isso aqui em Manaus é peculiar, pode ser... Tu que banca todos os teus livros? A maioria sim, eu tive pouco patrocínio realmente, a maioria eu patrocino. E eu estava dizendo para você... Me agradeço. Eu tenho uma sorte de conseguir o Samuel Benchimbal, eu queria saber como é que eu faço. Ele me chamou uma vez lá, o professor Samuel, a gente era muito ligado, eu tenho algumas coisas na minha parede lá, dedicada por ele, que me honra muito, né? E ele me chamou lá e disse, como é que você faz para vender livro? Porque você consegue vender. O professor, é corpo a corpo, é dia a dia, eu vou, eu vou numa entidade e tal, eu vou com os amigos, eu faço um lançamento com festa, com coquetel, gasto umas duas garrafas de uísque para botar o pessoal todo lá, e eu consigo. E eu tenho, por exemplo, esse aí, eu fiz uma tiragem, acabou, já fiz outra tiragem, já está acabando, e aí, Zona Franca foi assim, a Colônia Árabe, a Colônia Árabe no Amazonas... Me fale um pouco desse livro. No dia que eu lancei a Colônia Árabe, eu envolvi todos os árabes de Manaus, só não envolvi os que não quiseram, não acreditaram, alguns, não vou citar nomes, que pensavam que eu queria dinheiro, nem, não, não dou, não, eu fui gravar a biografia das pessoas, quer dizer, tem árabe que na família tem um nome e assina outro, o irmão assina com E, outro assina com I, um bota um H, outro não bota, tudo isso eu fui descobrir, gravando, para poder fazer, deu um trabalho danado. E eu tenho tudo isso... O teu próprio nome é assim. Pois é, exatamente, é difícil eu convencer as pessoas que é com I e que é com G, é difícil, o cara ainda fica me olhando e diz, não sou analfabeto, meu nome é assim mesmo. Então, o que é que acontece? Eu fui gravar e levava um gravador para fazer todo esse depoimento e guardei todinho. Fazia o capítulo, levava para a família conferir, quando a família botava o ok, que eu vinha para o livro com isso, para você ter o cuidado que eu tive, né? E algumas famílias não saíram porque não me deram os detalhes da vida e tal, porque achava que eu ia depois cobrar alguma coisa, querer dinheiro. E, graças a Deus, eu tenho... No dia do lançamento do Tropical Hotel, que veio o embaixador do Lívaro em Brasília, veio o Jorge Tufi para Manaus para participar, trouxe alguns amigos árabes. Foi um negócio, uma festa tão bonita, que no dia eu tinha dez relações de presenças naqueles balcões que ficam ali fora. 968 assinaturas, tudo guardada comigo. Sem contar, provavelmente, alguém que não assinou. 968 assinaturas eu tenho guardada lá e vendi 450 livros no dia. E eu tinha milho, quando eu li o livro, baixou 458 para ser mais correto. Porque tinha... Ele tinha uma vontade, tinha família que comprava cinco, dez, quinze... Levar, doar para o parente que estava viajando em outros estados. Você precisa ver as crônicas que eu recebi no Líbano, feitas no Líbano sobre o livro. Porque aquele Jacques Menaça, que me tornei muito amigo dele, aquele artista plástico, pintor, ele levou para lá alguns exemplares, ele levou uns vinte exemplares, eu dei para ele levar, ele espalhou lá. Então tem na França, na parte que tem uma colônia, uma colônia árabe por lá, e tem no Líbano, veio tudo em árabe para mim. O Sr. Kaledi que traduziu para mim. Tudo, as crônicas sobre o livro Colônia Árabe. E aí saiu a colônia árabe do Pará, já saiu a colônia árabe de São Paulo. Isso é formidável a gente saber que... O papel da colônia árabe, como tu escreveu... Que espetáculo lá. Aqui para a Amazônia. Que espetáculo lá. É um resgate que merecia, sim. Nós, na época do extrativismo, principalmente do extrativismo, onde você estava com o porto de lenha montado para viver, sei lá, da escravidão, eles tiveram a coragem de ir para o interior, para todo o Império do Amazônia, se erradicaram lá, passavam 60, 90 dias longe da família para trazer dinheiro para Manaus, para prosperar. Trabalharam com muito afinco. Eles tinham um mérito maior, na minha ótica, na minha maneira de ver, desses árabes que tiveram para Manaus, é que vinham estivadores, homens rudes para cá, para trabalhar no pesado mesmo, na borracha, no extrativismo e tal. Mas todos eles tinham o objetivo, fazer com que os filhos fossem engenheiros, médicos, dentistas. Então você tem um monte de médicos, de engenheiros da colônia árabe aqui, pelo esforço dos pais, que não queriam que o filho passasse pelo que eles passaram. Fugindo lá dos turcos otomanos, vindo pela França, aquela coisa toda. Então isso realmente é muito bonito. Eu achava que deveria ter sido feito um resgate para eles e fiz. Porque eu estou muito ligado à colônia árabe. Eu era entrosado. Eu frequentava o filho libanês, não sei se é por causa do meu nariz, né? As pessoas pensavam que era... Não, esse aqui é de italiano, não é de árabe, não. As pessoas me confundiam como se eu fosse um árabe. E eu sempre fui ligado a eles. Trabalhei para as maiores famílias árabes de Manaus, eu fui contador deles, de Manaus. Entendeu? E judeu também, né? Judeu também. Eu não tenho preferência. Os judeus também, de Manaus, as maiores famílias, eu fui contador deles também. Isso também para mim é um negócio muito importante na minha vida profissional. Eu fui contador dessa turma. Ok. Daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco, com o nosso entrevistado, Gaitano Antonácio, 71 anos. Para Cristal Engenharia, qualidade de vida é muito mais do que construir empreendimentos de alto padrão. É também reconhecer as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Para isso, incentivamos a cultura de modo geral em nosso estado, através das suas diversas expressões. Cristal Engenharia, apoiando a cultura no Amazonas. A qualidade de vida dos colaboradores é peça fundamental para a sua empresa. A MDS Harve leva mais sabor à refeição dos seus funcionários. MDS Harve. Nosso negócio é a segurança alimentar e a saúde de seus pacientes e colaboradores. Avenida Buriti, número 3009, Distrito Industrial. Tenha o sabor e bom atendimento que já virou tradição da Morada do Sol para a sua festa. O Morada Buffet tem experiência em casamentos, aniversários, batizados, coquetéis e confraternizações. Visite-nos. Rua SG, número 8, Conjunto Morada do Sol. Levamos a marca dos nossos clientes para mais de um milhão de pessoas, no momento em que elas estão esperando vê-las. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. Apresentamos nossos clientes em locais de grande circulação, nos principais órgãos públicos e empresas privadas de Manaus. Um poderoso meio de comunicação direta, com presença em toda a cidade. The Voice, sua empresa na hora e no lugar certo. Um poderoso meio de comunicação direta. The Voice, mídia indoor, corporativa e painéis de LED. A Perspectiva Tecnologia da Informação atua há 18 anos no mercado de pesquisa e gerenciamento estratégico de informação. São os mais diversos tipos de pesquisa à disposição da sua empresa, realizada com total compromisso e eficiência. O que resulta em segurança para a tomada de decisões. Perspectiva Tecnologia da Informação. A avaliação de dados é o caminho para a melhor decisão. Rua B, quadra 2, número 6, Conjunto Jardim, Holanda, Parque 10. Fone Fax 92-3304-1546. Retorne no tempo. Tente lembrar como era Manaus há 26 anos. Outra cidade. Quando decidimos criar a Ingeco, apostamos em uma nova história para os amazonenses. E a cidade foi crescendo. E Manaus criou novos traços, modernos, diferentes. E nós da Ingeco investimos em novos empreendimentos. Nestes 26 anos, o que podemos dizer é obrigado aos amazonenses pela confiança e por Manaus ser o nosso lar. Ingeco. Planejando os próximos 26 anos. De volta com o nosso entrevistado, Gaitano Antonasso. Gaitano, Zona Franca, 1967. Primeiras grandes fábricas, 1972, aproximadamente. Você lá com o seu escritório de contabilidade. Qual é o seu trabalho como contador na implantação da Zona Franca? O que você conseguiu enxergar, participar? Quais as empresas que você atendeu? Bom, eu tive um privilégio de ser advogado e contador. E a minha área era de direito tributário. Então eu estava completamente inteirado da legislação. Isso foi a primeira coisa que eu quis fazer. Que o seu Natan, que estava montando o projeto, me obrigou. Eu trabalhava para ele na época. Então me obrigou a fazer um estudo muito completo sobre isso. E o que é que aconteceu? Todas as pessoas jurídicas daquela época tinham que nascer num escritório assim. Eu tenho o privilégio de ter montado, juridicamente, mais de 120 indústrias de Manaus. Porque eu trabalhava em combinação com projetista. O cara que fazia o projeto técnico, o profissional, era o Ronaldo Bonfim. Para aprovar os incentivos da Suprama. Isso. Então nós éramos muito amigos. Mas tinha que nascer primeiro. Depois saía o projeto. Então ele, quando recebia uma equipe dessa, alguns empresários, ele mandava para mim para fazer a parte jurídica. E quando eu recebia a parte jurídica que concluía, eu mandava o projeto para ele. Nós tínhamos essa parceria, né? A parte jurídica está falando da inscrição da empresa. Na junta comercial. A ata. A ata. A ata. Você tinha a ata de... Quando era empresa de capital autorizada, era diferente a ata. Naquela época tinha que publicar tudo em diário oficial. Tudo, tudo, tudo. E o estatuto era diferente de uma para a outra, né? Tinha a sociedade fechada, tinha a sociedade anônima aberta, tinha a sociedade anônima de capital autorizada. Isso tudo, eu tinha modelo de tudo isso, estudo perfeito sobre essa história, né? Então eu tinha a saída da Lei 6404, que era a mais recente, né? E então tudo isso era no meu escritório. Então eu tenho esse privilégio, tenho tudo isso guardado. Fábricas grandes? Fábrica grandes, Sharp, sempre Toshiba, marca industrial, essas fábricas de relógio todas em aquácio, aceito, tudo foi feito no meu escritório. A motor rádio. Então o que é que acontece? Eu ficava depois disso com a contabilidade desse pessoal. Eu passei, eu fazia o balanço de abertura, fazia algumas coisas, porque eu fazia a parte do advogado e depois a do contador. E teve algumas empresas, como a Coimpa dos Alemães e a Sharp do Brasil, que eu trabalhei mais de 20 anos para eles, a SEMP Toshiba foram 12 anos, e só me dispensava, ou eu mesmo propunha a dispensa, quando o departamento contábil era exigido. Não tinha mais condições de ser fora. E na parte comercial, tu também atendia? Também. Lojas de comércio? Também. Aquelas lojas da Zona Franca aqui do centro antigo da cidade. Todas essas importadoras, a grande importadora, a Macon, que foi a grande importadora, aquela do seu Davi, que era a Geneve, todas essas grandes importadoras eram para o meu escritório. Eu me lembro de menino andando lá, olhando essas lojas. Isso, porque havia uma informação. Para você ter uma ideia, para você ver como é que eu posso dizer que eu contei com amigos, eu tinha muita sorte, a Receita Federal, com o Lucena e outros fiscais que tinham na Receita, quando você procurava um contador, eles me indicavam. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Na mesma forma, a junta comercial, depois teve alguns que passaram a concorrer comigo, tudo bem. Normal. Mas no começo, eles me indicavam para fazer isso. Eu recebia uma pessoa no meu escritório, como eu recebia o governador Láudio Natel e outro, no meu escritório, recebi, recomendado pela Receita Federal para mim fazer o estatuto e a firma deles. Então, naquela questão das cotas que tinha, das empresas... Contingenciamento, proibição... A contabilidade também envolvia, né? Acabou a minha cota, tenho que pedir mais cota. Como é que funcionava isso? Não, eu comparecia a Suframa com eles, eu comparecia a Receita Federal com eles, eu comparecia a Cefaz com eles, com os empresários, para poder ponderar essas coisas. Para poder... Eu fazia um trabalho também de relações públicas com esse pessoal, pelo meu conhecimento. Você tem uma ideia, Durango? Era tão fácil naquela época para mim, que se você estivesse aqui, você só fazia assinar o contrato, né? Deixar a sua identidade, seu CPF, que nas repartições, na Junta Comercial, na Receita Federal, na Cefaz, na Prefeitura, a minha assinatura com carimbo de contador era suficiente. Depois começaram a fazer falcatruas, alguns colegas aí, então proibiram que o contador assinasse. Mas era tudo... Você ia embora para São Paulo e tem mais um privilégio que eu fazia, mais uma coisa que era favorável. É que você deixava tudo comigo, a patelada toda, como a SEMP, eu sou o Mário Mascarenha, eu sou o Afonso Reino da SEMP, né? Um homem que é meu amigo até hoje, o filho. E aí o que é que acontece? Você deixava tudo comigo e deixava, vamos dizer, dois mil reais de entrada. Eu gastava cinco para fazer trabalho, cinco mil com a publicação. Eu pagava tudo isso, quando você chegava, que tal, como é que está a situação? Está aqui o seu projeto, está pronto, está todo... Não, mas e o dinheiro? Agora o senhor me paga pelos comprovantes. Então eu não pedia dinheiro adiantado e eles ficavam me devendo a ele. Eles ficavam me devendo. E aí você dizia, olha, esse camarada vai ser meu contador. Era assim que eu ganhava. Conquistava, né? E isso é uma coisa inteligente. Então quantas empresas ficaram comigo por esse começo, que foi muito bom assim comigo. Então essa coisa toda que marcou é que eles queriam saber sobre os incentivos fiscais. Ainda hoje eu me queixo. A SUFRAM era para ter uma cartilha em que você chegava lá, olha, está aqui para você investir em Manaus. Todas as vantagens comparativas, tudo aquilo, não só na questão dos incentivos, mas o que tem como vantagem em ser o Amazonas, o clima, o que favorece para a criança. Você tinha que ter um diagnóstico para dizer assim, não, eu vou para lá. Isso não tem até hoje. Por isso que você só tem 500 projetos aqui. Era para ter mais? Ah, na minha maneira de olhar a coisa, tinha que ter 1.500 projetos de indústria aqui em Manaus. Entre 1.500 a 1.000. Era o que tinha que ter. Se não tivesse havido política no meio, deputado se elegendo à custa de botar o empresário para fora daqui, ele rechaçava o empresário e ganhava voto. Porque o povo pensava que era verdade aquilo. Quando ele estava só se locompletando para se eleger. Ricardo Moraes foi um desses. Então, sumiu daí. Desapareceu. Depois se elegeu, desapareceu. Então, o que é que ele fez pelo Amazonas? Se prejudicou. Muitas empresas foram embora daqui e não se adaptaram aqui por causa desse discurso que eles faziam. Então, essas coisas todas, assim, eu consegui através dos meus livros, através de artigos em jornal, sempre fui editorialista. Eu procurava amenizar esse negócio de maquiagem. Tinha que ter um processo rudimentar no começo. Ninguém nasce completo, né? Então, o começo de importador tinha muito contrabando. Quantas pessoas foram presas na época. Inclusive, da empresa que eu trabalhei, que foi a Masal, era uma importadora, eu fui o contador, o gerente, o chefe, o advogado e tudo. Os diretores foram presos. Depois esclareceram tudo e eu fiquei fora disso. Sempre estava ali com muito cuidado. Eu fiquei respondendo para a empresa enquanto eles foram presos, foram chamados a depor na Receita Federal, no Exército. E isso tudo aconteceu mesmo naquele começo. Então, você tinha que também, pelo processo industrial, passar pelo mesmo. Alguns que faziam maquiagem, outros não. Traziam os kits para montar aqui, dar emprego e tudo mais.